Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Ketzer Braga, eu sou estudante universitária da UES, do Polo AB de Tarena. Eu estudo na modalidade EAD, que é a educação à distância. Meu curso é de licenciatura em computação e eu vim aqui apresentar para vocês um pouco sobre o PACT Trace e fazer uma pequena demonstração de como funciona uma rede de computadores. Esse vídeo tem por objetivo principal apresentar um pouco de como funciona uma rede de computadores e realizar uma atividade que foi pedida pelo meu professor André Luiz da disciplina de rede de computadores. A princípio, eu gostaria de explicar um pouco sobre o programa. Bem, o PACT Trace é um programa educacional grátis, que a gente encontra para fazer download em vários sites, a gente encontra. E ele é um programa gratuito e é bem simples de fazer o download e a instalação. No YouTube, a gente encontra vários vídeos que mostram como fazer o download e instalar esse programa no seu computador. O programa, ele foi construído, foi criado para auxiliar no ensino da disciplina de redes de computadores. Então, se você é aluno do curso de redes de computadores, saiba que esse programa pode lhe auxiliar muito para poder entender melhor como funciona essa rede. Nele, nós podemos simular, através de equipamentos e configurações presentes também em situações da vida real, uma rede de computadores. Com ele, você pode compreender como funciona essa rede que liga computadores, servidor, que acontece no nosso cotidiano. Você que se interessa por essa aula de rede de computadores, esse programa pode lhe auxiliar muito. Nós podemos acrescentar computadores, notebooks, smartphones, além de servidores, suítes e muitas outras opções. E hoje eu vou demonstrar um pouco para vocês uma simulação de como seria na prática conectar um servidor a dois suítes e quatro PCs, quatro computadores em cada suítes e em modo DHCP. Bem, aqui é um pouco das configurações do programa. Eu vou acrescentar primeiro o servidor que a gente encontrou nessa opção. Agora eu vou acrescentar uma suíte, outra suíte e como eu falei no início, eu vou colocar quatro computadores em cada suíte. Vai ficar oito computadores. Um computador, dois. Eu vou apertar um pouco o vídeo para poder não ficar tão longo. Antes de tudo, a gente vai configurar o servidor. Vou colocar o meu nome, que é de Sembraga. Vou acrescentar as informações. Vou acrescentar o IP. Vou deixar a opção estático. No caso do servidor, a gente vai deixar nessa opção. Quando chegar nos computadores, a gente vai mudar essa opção para DHCP, que foi isso que foi proposto na atividade. O IP será 10.0.0.1. Automaticamente, ele coloca a máscara. E agora eu vou em Service. No Service, eu clico em DHCP e vejo se o serviço DHCP está ligado em 1. Acrescento o IP, a máscara, o número de usuários, que eu vou colocar 100 e clico em Salvar. Se você observar, eu printei as telas, porque o programa que eu estava utilizando para gravar a tela do meu computador, ele não capturou a parte que eu estava configurando o servidor. Eu preferi printar. Espero que tenha sido de fácil compreensão também, apesar de não ter feito passo a passo. fazer as conexões. Agora eu vou fazer as conexões. Eu escolhi o cabo normal, preto. Primeiro eu ligo o servidor. Há uma switch. Depois eu ligo cada computador para a switch. Vou acelerar o vídeo um pouquinho para vocês, para não ficar tão longo e para vocês conseguirem compreender. Infelizmente, o programa que eu utilizei também não capturou a opção de escolha das portas. Agora eu vou ligar de uma switch para a outra. Nesse caso eu uso o cabo crossover, porque eu estou ligando para equipamentos iguais. No caso do computador para a switch, são equipamentos diferentes, assim também como do servidor para a switch. No caso de uma switch para a outra, a gente usa o cabo crossover, esse pontilhadozinho. Agora eu vou ligar cada computador para a switch. Agora eu vou observar que em cada computador ele não possui o IP, porque apesar de ele estar ligado pelos cabos, a gente não mudou ainda a configuração e não colocou a opção do IP, de colocar o IP. Se a gente for observar agora, está escrito NOT 7 na parte do IP, ou seja, ele está sem IP. E como no início da atividade pedia que fosse em modo DHCP, a gente vai ativar em cada computador esse modo e ele vai puxar automaticamente o IP que a gente cadastrou no servidor. O servidor passa o IP para a switch e a switch distribui para os computadores. Eu vou colocar nesse modo DHCP em cada computador, para que ele puxe o IP do servidor. Como vocês podem observar, o programa também não reconheceu as opções quando eu estava configurando cada computador. Então eu printei para que vocês possam compreender a sistemática desse programa e dessa simulação que eu acabei de fazer. Eu espero ter de alguma forma auxiliado no seu conhecimento e obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem com Deus, tchau! Fiquem com Deus, tchau! E aí